É hora de falar sobre os produtos da Apple que estão chegando em 2024, mas antes de começar, não esquece de curtir esse vídeo se você gosta de conteúdo Apple e se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito. Meu nome é Marina e se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo ao canal. E rapidamente, uma dica para vocês de uma plataforma incrível que dá acesso a mais de 200 aplicativos para iOS e macOS sem custo adicional, o Setup. Você simplesmente faz uma assinatura e tem acesso a qualquer app da lista que você quiser. Você tem a opção de usar o Clima Mac X, My Node, Gemini e muito mais. Além disso, uma super vantagem é que você pode testar o Setup e todos esses apps gratuitamente. Para fazer isso, é só usar o meu link afiliado que está aqui na descrição. Bom, eu vou começar com o mês de fevereiro. O esperado Vision Pro Headset da Apple vai estar disponível nos Estados Unidos a partir do dia 2 de fevereiro. Esse dispositivo faz parte de uma nova categoria de produtos da Apple e tem um preço de US$3.500 nos Estados Unidos. O headset de realidade virtual e aumentada possui telas micro-LED, 4K, controles por gestos e olhos e um novo sistema operacional Vision OS. Esse é um lançamento incrível no espaço da tecnologia e eu com certeza estou animada para testar. Agora passando para março e abril, temos rumores que Apple vai lançar novos iPads. Um novo iPad Pro com tela de OLED e um novo iPad Air. Começando com o Pro, esse vai ser o primeiro iPad com tela de OLED. É a primeira vez que a Apple utiliza OLED em uma tela grande de 12,9 polegadas. Essa mudança deve trazer melhor contraste, taxas de atualização mais rápidas e eficiência aprimorada para uma melhor vida útil da bateria. Em relação ao tamanho da tela e design, esse modelo provavelmente vai permanecer o mesmo. E falando sobre acessórios, a Apple pode lançar um novo Magic Keyboard e um novo Apple Pencil. Agora, também é esperado que a Apple lance dois modelos do iPad Air pela primeira vez. E ele é esperado nos tamanhos de 10,9 e 12,9 polegadas, oferecendo acessibilidade sem comprometer o desempenho. Esses modelos do iPad Air devem competir com os iPads Pro, excluindo obviamente algumas características Pro, como a tela OLED. Em junho temos a WWDC, a Conferência Mundial para Desenvolvedores da Apple, onde a empresa apresenta suas últimas atualizações de software e às vezes uma ou duas surpresas. O iOS 18 será o destaque, com foco significativo em inteligência artificial, provavelmente nesse ano, prometendo melhorias para a Siri e outras. O iPadOS 18 pode vir com recursos semelhantes e a gente não pode esquecer do macOS 15, watchOS 11, tvOS 11, embora não haja muita informação sobre eles no momento. Agora, entrando em setembro, temos o que? A Tech Season, temporada tech. Esse é de longe o mês mais movimentado, cheio de lançamentos e legal para os criadores de conteúdo de tecnologia, principalmente para quem foca em produtos Apple como eu, porque temos o que? O lançamento dos iPhones 16 e dos novos Apple Watches. Eu já tenho um vídeo completo aqui falando sobre o iPhone 16, então caso você tenha interesse em mais detalhes, dê uma conferida. Mas resumindo, o iPhone 16 deve receber o botão de ação anteriormente lançado somente nos modelos Pro, um novo botão de captura para tirar fotos e vídeos e um novo chip Série A de 3 nanômetros. Já os modelos Pro podem ter telas maiores, também um novo chip Série A e uma câmera ultra-angular de 48 megapixels atualizada. Além disso, a Apple está se preparando para lançar uma nova geração do Apple Watch em 2024, possivelmente para marcar o seu décimo aniversário. O Apple Watch 10 pode ter um novo design, novos recursos de saúde, pode ser mais fino, com um sistema magnético para as pulseiras e outras novidades. O sistema de pulseira pode não ser compatível com as pulseiras existentes, mas pode ser bom para liberar espaço no Apple Watch para um design mais fino, baterias maiores e outros componentes. E é claro, a gente não pode esquecer dos AirPods 4 fazendo sua estreia junto com o iPhone 16. A Apple pode lançar dois modelos diferentes nesse ano, incluindo um com cancelamento ativo de ruído e um mais simples, sem essa opção. Esses AirPods podem vir com design novo, hastes mais curtas e um estojo de carregamento USB-C atualizado com alto-falante embutido para o recurso Find My. Quanto aos AirPods Max, ainda não está claro se a Apple vai ou não lançar uma nova versão, mas eu acredito que uma versão atualizada está chegando nesse ano, pelo menos uma atualização leve. Mas espera que ainda tem mais. No final do ano a gente pode ter os lançamentos do iPad Mini, um novo iPad mais em conta, Mac Mini com M3 e muito mais. E por enquanto é isso que a Apple tem reservado para a gente em 2024. Como sempre, as coisas podem mudar, então fique ligado aqui no canal para novas atualizações da Apple e me conta aqui nos comentários qual produto que você está mais ansioso para ver. Se você gostou do vídeo, não esquece de me dar aquele joinha e de se inscrever aqui no canal se ainda não for inscrito. Beijos e até o próximo vídeo.